A gente vai falar um pouquinho sobre tudo isso que a gente faz na Seleção Brasileira, mas eu gostaria mais uma vez de agradecer realmente a oportunidade de falar com vocês. Para mim é um prazer e me sentir muito honrado com o convite. Então, quando o Robson me convidou, eu fiquei muito em dúvida exatamente do que falar. Eu acho que eu procurei tentar resumir um pouquinho o que é o papel do médico da Seleção Brasileira, qual é o papel do médico dentro da comissão técnica, como é que são as nossas relações, como é que são as nossas funções. E procurei resumir um pouquinho a trajetória que eu tive dentro da Seleção. Eu já estou lá há 17 anos, desde 2001. Tive a oportunidade de participar das Copas de 2002, 2006, 2014. E agora estamos nos preparando para a Copa de 2018, que eu espero que nós tenhamos um grande sucesso. Primeiro a gente coloca um pouquinho qual é a função do médico. Eu acho que a primeira coisa que vem à cabeça do ortopedista, quando vê um médico lá, imagina que o nosso trabalho no primeiro momento seja aquele atendimento no campo, aquele atendimento inicial, aquela abordagem quando nós temos um atleta que acaba caindo ali por alguma lesão, algum motivo, dentro de um jogo, e nós precisamos de prestar aquele atendimento. Isso talvez seja a menor parte, e com certeza é a mais fácil de todo o trabalho que nós desempenhamos. Claro que ali é o momento de maior exposição, é o momento onde as câmeras, os holofotes estão ligados, está todo mundo de olho no atendimento do atleta, mas aquele atendimento, na verdade, ele é um atendimento bem simples. Na verdade, nós temos ali poucos segundos, não chegamos a ter nem um minuto para fazer um interrogatório sucinto com relação ao que aconteceu, o que o atleta está sentindo, qual foi o mecanismo do trauma, tentar entender a gravidade daquela situação e tomar uma decisão que precisa ser muito rápida. Quem já teve a oportunidade de trabalhar no futebol, sabe que se você começa a demorar mais do que 30, 40 segundos, o treinador já começa a gesticular, já começa a te cobrar uma decisão, e você precisa de ser realmente ágil naquele momento. Existem situações que são situações de uma emergência, são situações onde nos acende aquele alerta vermelho, e essas sim são as situações importantes onde existe uma necessidade de uma conduta um pouco mais demorada, por exemplo, como na concussão cerebral, a gente não vai ficar entrando em todos esses detalhes, isso é bem técnico, mas, por exemplo, quando existe um choque de cabeça entre dois jogadores, ou existe um jogador que teve um trauma na cabeça e ele caiu naquele momento, você tem o direito de pedir, isso é uma regra nova instituída pela FIFA nos últimos anos, que você tem o direito de solicitar três minutos para que se pare completamente o jogo, para que o árbitro te permita uma avaliação um pouco mais cautelosa, para que você então tenha o seu parecer se aquele atleta pode ou não continuar no jogo, se ele continuar no jogo, significa algum risco para a saúde daquele atleta. Em algumas aulas, hoje a gente não colocou, mas eu sempre tento lembrar de que por maior que seja a exposição daquele atleta que tem lá, por maior que seja a importância do jogo que nós estamos, o nosso primeiro objetivo, a nossa primeira coisa que vem na cabeça, é o juramento de hipócrita, a primeira coisa é a saúde do atleta, nós precisamos de preocupar com a saúde do atleta, que naquele momento ele é um atleta, mas é um ser humano, que precisa de ser avaliado corretamente. Então, quando existe uma suspeita de um trauma craniano, onde existiu algum sinal de alerta vermelho, você tem um tempo maior para avaliar, e quando necessário, você substitui o jogador quando existe alguma suspeita de uma lesão um pouco mais grave. Então, existem situações mais urgentes, que não é, felizmente, a maioria das situações de atendimento no campo, mas que o médico precisa de estar muito atento, sai muitas vezes até da nossa alçada enquanto ortopedistas, mas continua como um dos nossos preceitos enquanto médicos. Como é que vai o nosso trabalho mesmo, na verdade? Então, eu costumo colocar que o trabalho do médico, ele começa quando termina. Por que ele começa quando termina? Isso baseado nos ciclos que nós temos, com relação principalmente à seleção brasileira. Aqui eu estou focando bastante no que nós desempenhamos em termos de trabalho dentro da comissão técnica da seleção. Porque nós temos ciclos. Então, por exemplo, nós temos, dentro do nosso calendário, são cinco datas FIFA durante o ano. Significa dizer que dos 12 meses, cinco meses nós temos jogos. Normalmente, essas datas FIFA são de dois jogos em cada data. Então, nós temos dez datas de jogos, que podem ser jogos amistosos ou jogos oficiais, como, por exemplo, uma eliminatória. E, além dessas dez datas, nós temos ainda as competições que normalmente duram 30, 30 e poucos dias, que acontecem habitualmente nos meses de junho, junho e julho de cada ano. Então, nós temos, no calendário, nós temos, em março, dois jogos. Em junho, no início de junho, dois jogos. Depois, nós temos o período do meio de junho até o meio de julho, onde existem as competições. Depois, setembro, dois jogos. Outubro, dois jogos. E novembro, dois jogos. Quando eu falo isso, é porque o nosso trabalho, entre uma convocação e outra, ele começa, na verdade, para a próxima convocação, quando terminou a convocação vigente. Por quê? Porque, a partir do momento onde os jogadores são liberados para voltar para os seus clubes, nós precisamos de acompanhar esses jogadores nos seus clubes. Por quê? Porque, daí, há 15, 20 dias, vai existir uma nova convocação para que, depois de 15 dias da convocação, exista uma nova apresentação. Então, o nosso trabalho é controlar, rastrear esses possíveis, entre aspas, jogadores convocáveis, acompanhar se existe alguma situação específica de possibilidade de lesão. Como isso é feito? Então, isso é feito diretamente através de pesquisa na mídia, acompanhar os jogos, saber o que está acontecendo. Existe um contato. Dentro da CBF, hoje, existe um setor, que é o setor de CPA, que é controle-se e performance dos atletas, onde esse setor acompanha todos os jogos que existem, onde jogadores brasileiros, possivelmente convocáveis, jogam. E nós temos, então, a informação bem rápida de quando um jogador saiu de um jogo supostamente por um problema médico, ou quando ele não jogou também por uma suposta questão médica. Então, na segunda-feira, ou ao longo da semana, eles me ligam e falam, Rodrigo, na Ucrânia, tem um jogador que nós estamos olhando que ele não jogou esse jogo. Descobre o que aconteceu. Ou, na China, tem um jogador que nós estamos acompanhando que jogou 50, 55 minutos, saiu aos 10 minutos do segundo tempo, e parece que foi um problema médico. E aí começa o que nós fazemos. Nós, então, administramos, juntamente ao departamento médico do clube, uma conduta, primeiro, identificar o que aconteceu. Através desse contato com o departamento médico, nós tentamos entender o que aconteceu, solicitamos um relatório médico, pedimos os exames que foram realizados por aquele jogador, e, a partir daí, nós, então, faremos o acompanhamento, caso seja uma lesão que não se estenda tanto, onde o jogador possa ter a possibilidade de ser convocado daí a 15 dias. Então, esse acompanhamento, ele é frequente. O meu telefone, se a gente pegar aqui e acompanhar o que acontece, eu falo semanalmente com pelo menos 5 a 10 clubes de jogadores que estão em processo de recuperação, que estão lesionados, ou que se lesionaram, para acompanhar, e quando o treinador da seleção me liga, eu falo, o que aconteceu com o Tardelli lá na China? Olha, aconteceu isso, isso, isso. Ah, o que aconteceu com o Fagner no Corinthians? Aconteceu isso, isso. Então, a gente tem que ter uma ideia geral de tudo o que está se passando com esses jogadores. Isso é o que toma a maior parte do nosso tempo, porque é um trabalho contínuo. A partir do momento que nós identificamos, então, um atleta lesionado, nós vamos estabelecer um prazo de recuperação para aquele atleta, e quando esse atleta já foi convocado, quando essa lesão acontece, depois da convocação, nós vamos, então, avaliar a possibilidade de uma desconvocação. A dificuldade aí, enquanto médico, e vocês vão entender muito essa situação, é você fazer um diagnóstico preciso, estipular, ou pelo menos prever, um prazo de recuperação daquela lesão, sem ter feito um exame clínico. Eu não coloco a mão no jogador, o jogador está do outro lado do mundo, eu tenho acesso, às vezes, a um exame de imagem que é me encaminhado pelo departamento médico do clube, sendo que, assim, uma coisa é você ter, por exemplo, uma ressonância magnética em mãos, onde você tem todos os filmes, você analisa, você vê uma imagem, você vê outra, você estuda um pouquinho, e outra coisa é você ter um e-mail que o médico te manda, às vezes, duas ou três imagens selecionadas, dizendo que aquilo é uma situação com o diagnóstico já montado. Você não tem oportunidade de examinar, muito bem, na verdade, muito bem não, você não tem oportunidade de examinar em nada o atleta, você tem um exame que é enviado, você pede um laudo que vem de acordo com os parâmetros do clube, e você tem que definir uma conduta médica para a comissão técnica baseada nesses dados. Então, aí entra um segundo ponto que é muito importante, é o bom relacionamento que você constrói com esses colegas dos outros clubes. Por quê? Porque eu preciso muito da informação correta que eles me passem, eu preciso muito que eles sejam o mais preciso possível, porque a realidade do médico no clube de futebol é muito diferente da realidade do médico na seleção brasileira. Na seleção brasileira, nós contamos, temos à disposição todos os melhores jogadores. É diferente do clube, onde você tem um plantel de 30, 30 e poucos jogadores, se um machucou, você vai ter que encontrar outro dentro daquele plantel para jogar. Seleção, não. Um não está nas melhores condições, então nós temos que entender que existe um outro jogador numa situação melhor fisicamente, do ponto de vista médico, para substituí-lo. Então, pesar isso, a responsabilidade do médico nesse momento, ela é muito grande. E principalmente porque nós não temos a principal arma, que é o nosso exame clínico. Isso não é na maioria dos casos. Claro, existem exceções, a gente vai falar delas, mas na maioria dos casos isso não é possível. Então, eu acho que uma das principais ferramentas que nós temos para minimizar esses problemas é construir uma relação de confiança e de troca com os clubes onde os jogadores se encontram. E como é que nós fazemos isso? Uma coisa que tem sido feita já de alguns anos para cá e nós temos cada vez mais tentado aprimorar essa relação é sempre que se encerra uma convocação na seleção, os atletas voltam para o seu clube com um relatório médico detalhado do que aconteceu naquele período, com um relatório físico detalhado do trabalho que aquele atleta fez. porque isso é uma via de mão dupla. Então, o atleta chega no clube com todos os dados durante aqueles 15 dias que eles ficaram conosco. Então, isso nós vamos municiar, nós vamos ajudar o colega no clube sabendo que o atleta que ele voltou para o clube, ele teve uma queixa no tendão patelar, depois um treino, o joelho inchou depois de um esforço maior, ele teve um processo infeccioso na garganta que ele ficou dois ou três dias sem treinar. Ou seja, isso passa uma informação muito positiva para o colega no clube e, consequentemente, quando eu preciso de informação, nós temos essa troca. Então, essa construção dessa relação, ela leva tempo e ela é realmente primordial para o nosso trabalho. Eu trouxe alguns quadros só para ilustrar o que a gente tem. Bem, essa é uma tabela dos jogos, só para vocês entenderem, do lado esquerdo, vocês vão ter as desconvocações que nós tivemos na seleção brasileira durante o período de final de 14 até o final de 16, que foi o ciclo onde nós monitoramos essas lesões, e do lado direito, os cortes que nós tivemos depois do período que os atletas já estavam conosco. Então, vocês vão ver aqui, nós tivemos 19 lesões enquanto os atletas estavam convocados, mas nos clubes, que é essa dificuldade que eu coloquei de não poder examinar o atleta, ter que receber a informação do colega que nos passa, avaliar um exame à distância e tomar uma decisão, e apenas três casos de atletas que lesionaram conosco enquanto estavam na seleção brasileira e foram desconvocados por esse motivo. Então, nesse período todo, de dois anos e pouco, nós tivemos desconvocados conosco o Luiz Gustavo, que fez uma lesão de menisco lateral enquanto estava preparando para a Copa América, fez um flap de menisco e, na sequência, nós o operamos. Ele retornou para o clube já com a lesão solucionada e deu a sequência a partir daí, mas foi cortado. O Douglas Costa, por uma questão específica, onde ele disputou, na ocasião, uma final de Champions num sábado e na segunda-feira ele se apresentou à seleção, então ele não teve nem tempo de fazer nenhum exame. ele saiu do jogo do seu clube com queixa de dor, mas ele já foi direto para o aeroporto, não deu para avaliar. Quando ele chegou conosco na segunda-feira foi feito o exame, então ele voltou para casa. E o Gabriel Jesus, que sofreu um trauma no olho, um amistoso na Austrália, e teve uma fratura da órbita durante uma partida amistosa. Esse é um outro quadro mostrando também, é mais ou menos a mesma situação, só que aqui, computando os jogos das eliminatórias, de novo, do lado esquerdo, a quantidade de atletas que são desconvocados nesse período antes da apresentação, e depois à direita, três atletas que tiveram desconvocações durante o período que eles estavam conosco. Isso é só para ilustrar que a maior parte do trabalho que nós temos não é no período que nós estamos convocados, concentrados. É nesse acompanhamento e nesse acompanhamento dos jogadores fora do clube. Dentro dessa trajetória que eu, desde 2001, estou na seleção brasileira, nós tivemos alguns momentos difíceis, alguns momentos de lesões importantes, de desconvocações. Eu não gosto muito, vocês notem que a gente às vezes tenta evitar essa palavra corte, uma coisa meio que que para o atleta ela é meio traumática, então a gente sempre procura colocar mais como desconvocação. Ele estava convocado e ele foi desconvocado daquele episódio. Então, o primeiro episódio traumático, assim, importante, foi a desconvocação do Emerson em 2002. Nessa primeira imagem do lado de cima, do lado esquerdo, é o momento exato onde, na verdade, o que aconteceu? o Emerson estava treinando na véspera da estreia da Copa do Mundo, ele era capitão do time em 2002, e foi treinar no gol. Por uma questão específica, o treinador achou que era importante treinar um outro goleiro, caso não pudesse ter a possibilidade da troca por substituições já terem sido feitas e precisar de improvisar alguém, e era um momento ideal, o Emerson falou, não, eu não tenho problema, eu costumo atuar também no gol, eu posso fazer. Num lance isolado, ele foi saltar, caiu com o ombro e teve uma luxação glenomeral anterior. Eu estava na beirada do campo, corri imediatamente lá, quando eu cheguei, coloquei a mão no ombro dele, já percebemos a gravidade da situação. Foi feito ali naquele mesmo local, vocês veem do lado direito, os jogadores fizeram uma rodinha, o Filipão, na época, era o treinador, está lá olhando, nós estamos fazendo todo aquele tendimento inicial, fazendo a redução, e na sequência o jogador imobilizado, infelizmente, fora da Copa do Mundo. Aquela situação foi difícil, por quê? era uma situação, eu estava há pouco tempo na seleção ainda, eu tinha só um ano que a gente estava trabalhando lá, é uma situação difícil você chegar perante um grupo de 23 jogadores, jogadores do peso daquela seleção, que acabou se tornando campeão do mundo, e você comunicar, primeiro ao jogador e depois ao grupo, que um deles, existe sempre, claro, uma situação de corporativismo em todas as situações, nessa, ela não é diferente, comunicar que um jogador deles, um do grupo, estaria fora da competição por uma lesão no ombro. Então, sempre existem questionamentos, pô, meu doutor, mas não dá para fazer isso, mas não dá para fazer aquilo, ah, no meu clube, um jogador teve aquilo, então você tem que esclarecer as dúvidas de uma maneira muito transparente, para que você tenha a confiança dos jogadores. depois, em 2006, o Edmilson, num treino, já quando estávamos na Suíça, em Weggs, ele torceu o joelho, rompeu o menisco lateral, fez um flap no menisco lateral, um bloqueio articular, e não teve condições de continuar conosco, foi desconvocado, precisou passar por um procedimento cirúrgico, também uma situação bem difícil, nunca é fácil você tirar um jogador, tirar desse jogador, que sonha há tanto tempo com uma participação na Copa do Mundo, tirar esse sonho, dizendo que ele, por um problema médico, não terá condições de continuar. Esse é o momento que todos nós aqui vamos nos recordar, Copa do Mundo no Brasil, 2014, uma expectativa enorme com relação à seleção brasileira, o Brasil num momento político difícil, um momento onde a seleção brasileira tinha uma pressão muito grande, por tudo aquilo que envolveu fazer uma Copa do Mundo no Brasil, por tudo aquilo que que se transformou na competição, e num jogo, num lance fatídico, talvez maldoso, nós tivemos uma fratura do processo transverso na vértebra L3 do Neymar. Aquele momento, também, mais uma vez, de grande dificuldade. Nessa situação, diferente das duas outras, do Edmilson, e da situação do Emerson, o jogador já estava na competição, ele já vinha jogando, então, era uma situação de lesão durante a competição, o que tirava do jogador a possibilidade de disputar a semifinal e depois a final. Então, naquela partida, ele teve um trauma, e aí, olha, isso é importante nós sempre lembrarmos e valorizarmos enquanto médicos. Daquele momento, o que de positivo nós podemos lembrar e ter como positivo foi que o Neymar teve uma fratura, ele saiu removido do estádio através de uma remoção médica perfeita, adequada, ele já saiu do campo nessa remoção, ele foi para o hospital, o Runco foi com ele para o hospital, o Runco, na ocasião, era o médico responsável pela seleção brasileira, ele foi com ele para o hospital, eu fiquei dentro do vestiário, controlando, né, as dúvidas, os questionamentos, a insegurança de todo mundo quanto a uma lesão grave, quanto aquela, em menos de uma hora e meia já tinha sido feita uma tomografia computadorizada, o exame físico já tinha sido bem claro, o diagnóstico já estava feito, e nós estávamos informando com uma hora e meia, duas horas depois do término do jogo, eu fui lá fora, já reunimos a imprensa e comunicamos oficialmente que o jogador tinha tido uma fratura, que era incompatível com a continuação dele na competição, que portanto o Neymar não jogaria mais a Copa do Mundo, estava fora da sequência de jogos do Brasil. Então, do ponto de vista médico, nós tivemos uma conduta irretocável, uma conduta digna de valorização, porque fomos rápidos, fomos ágeis, fomos precisos e transmitimos uma mensagem clara para todo mundo, que não gerou nenhuma dúvida da situação específica do jogador naquele momento. Nós vamos colocar outros casos interessantes, até para poder discutir, depois se alguém tiver alguma pergunta também, e se eu tiver o meu alcance respondê-la, vai ser um prazer, mas uma das grandes dificuldades, se não a maior dificuldade que nós temos enquanto médicos, não é só o atendimento médico, não é só fazer o diagnóstico, isso sim é muito difícil, todos nós sabemos, mas é a condução do caso, é a informação à imprensa, é o relacionamento que você cria com o torcedor, com o telespectador, com o leitor que vai ler as informações, através da mídia, que é o nosso canal de comunicação. Então, essa mensagem, essa condução, ela tem que ser muito transparente, muito honesta, ela não pode gerar nenhum ruído, porque os ruídos é que geram depois os problemas todos que nós temos, e aí a dificuldade de conseguir depois contornar tudo. Entrando nessa história toda, a gente chega na fratura que o Neymar teve agora, a fratura da base do quinto metatarso, ainda há dois, três meses atrás, há exatos, há exatos dez semanas atrás, num jogo onde ele fez uma entorce do tornozelo e teve uma fratura na base do quinto metatarso. Eu não vou entrar em detalhes, não é o nosso objetivo aqui falar pormenores do diagnóstico, pormenores do que nós fizemos e de tudo, tudo o que envolveu essa situação. Alguns pontos são importantes, a gente vai colocar, o diagnóstico, foi um diagnóstico que nós já desde o primeiro momento deixamos claro, ele teve uma fratura da base do quinto metatarso com um componente associado de uma fratura por estresse que já vinha acontecendo há mais tempo. associado a isso, ele teve uma entorce no tornozelo onde ele teve uma ruptura grande dos ligamentos laterais do tornozelo e uma ruptura da cápsula. Então, esse foi o diagnóstico que nós tivemos desde o primeiro momento. O primeiro diagnóstico que foi feito foi feito pela equipe médica do PSG. Na ocasião, eu estava na Rússia num congresso da FIFA, o congresso médico que antecede a Copa do Mundo e logo que tivemos a ciência da lesão, eu fui para Paris para poder avaliar o jogador no dia seguinte fazer os exames que fossem necessários os exames complementares e a partir daí traçar a estratégia da conduta. Então, o diagnóstico foi feito a partir do diagnóstico tivemos uma conversa clara com o jogador explicamos para ele a situação e a gravidade do problema que ele tinha sofrido discutimos as condutas médicas com o departamento médico do Paris Saint-Germain é importante colocar às vezes a imprensa sempre coloca alguns conflitos que pudessem existir nunca existiu conflito nenhum entre os departamentos médicos estivemos sempre muito alinhados a diferença é que eles conduzem os casos de uma maneira francesa digamos assim e nós temos uma maneira diferente de conduzir quando eu digo conduzir é de falar com a imprensa é como colocar eles têm uma situação agora conversando com com o Eric Roland que é o médico responsável pelo PSG nesse final de semana ele estava me explicando que eles têm uma situação de sigilo médico na França que ela é muito difícil que eles não podem colocar externamente para a imprensa nenhuma situação específica de diagnóstico de coisas com relação a tratamentos cirúrgicos ou tratamentos que serão instituídos por um sigilo médico paciente que é muito rígido que nós também temos mas que no Brasil os jogadores são mais complacentes nós não temos essa dificuldade talvez tão grande que eles têm lá mas então desde o primeiro momento alinhados no diagnóstico diagnóstico era esse não existia a menor dúvida próximo passo conduta nenhum momento existiu dúvida com relação ao tratamento eu sei que eu estou falando para uma plateia onde a maioria de vocês são especialistas em trauma então uma fratura da base do quinto pode em algum momento parecer uma coisa extremamente simples visto a complexidade de outras fraturas de alta energia que vocês estão acostumados a tratar e a lidar no dia a dia mas a dificuldade nesse caso específico é primeiro no caso de uma situação como essa nós não temos um diagnóstico uma conduta uma recuperação e a liberação do jogador o raciocínio médico é o contrário na primeira parte ele é dessa forma então existe um diagnóstico existe uma conduta que tem que ser instituída e a partir daí quando existe a possibilidade do jogador estar à disposição para uma competição daí algum tempo nós temos que começar a fazer o raciocínio contrário inverso porque para ele participar da Copa do Mundo eu não posso chegar no dia 17 que é o nosso dia da estreia e falar com o Titi Titi a fratura está consolidada ele pode começar a treinar eu vou falar assim para isso não adianta se ele chegar nessas condições no dia 17 ele está fora da Copa do Mundo para ele poder jogar uma Copa do Mundo nós temos uma reunião em conjunto com o setor de preparação física com a fisioterapia para poder ver bom para ele chegar no dia 17 quantos dias antes ele precisa de fazer esse tipo de trabalho quantos dias antes ele precisa de fazer esse outro tipo de trabalho quantos dias antes ele precisa de fazer esse outro tipo de trabalho então você vai voltando e vai tentando adequar a possibilidade claro médica e da questão biológica a biologia é uma só não vai ser diferente mas tentar entender esse protocolo de recuperação adequar isso para que nós tenhamos um êxito na situação final então esse raciocínio ele tem que ser feito em conjunto com outros setores dentro da parte médica nós sabemos aproximadamente como essas fraturas evoluem então nós temos condição de tentar predizer quando que ele poderia ser liberado para algumas situações e tentar quando possível inserir o trabalho físico nas etapas iniciais onde isso é permitido onde isso não vai interferir na recuperação da fratura para que o atleta já vá recuperando a sua condição física em seguida a sua condição técnica depois a condição tática para que ele possa voltar a jogar em alta performance voltando um pouquinho na questão médica então estávamos alinhados com relação ao diagnóstico e ao tratamento por que que eu disse que nós estávamos alinhados com relação ao tratamento porque quando nós tratamos de um atleta profissional de alta performance como é o caso dele a possibilidade de tratamento não cirúrgico ou seja de tentar um tratamento conservador ela é muito ruim todos vão falar mas eu já tratei vários pacientes no consultório fica bom fica bom se a gente tiver tempo se a gente não tiver uma alta demanda tão inicial vai ficar bom talvez tratando conservadoramente mas para um atleta profissional essa situação ela é muito ruim e para isso eu vou colocar para vocês dos poucos slides que eu tenho aqui talvez voltando a parte médica um estudo muito interessante esse estudo de 2013 por que que esse estudo é interessante porque ele considerou apenas atletas jogadores de futebol profissional que jogam nos grandes times e nas grandes ligas da Europa e que fazem parte da UEFA então o grupo estudado foi esse grupo fizeram uma análise retrospectiva vendo a estatística o que que eles tinham e eu vou falar alguns dados para vocês para vocês poderem entender a situação de como ela não é simples como pode parecer então eles tinham 38 pacientes na verdade não pacientes em geral 38 atletas profissionais de futebol só futebol que tiveram essa fratura específica da base do quinto metatarsus exclui-se fraturas de outros tipos apenas as fraturas da base do quinto metatarsus então o que que esses autores encontraram que dessas fraturas um caso se perdeu então eles tinham 37 que foram acompanhados dessas fraturas 76% foram operadas e 24% não foram operadas dos pacientes que não foram operados desses 24% 67% teve uma uma não união ou uma refratura ou seja um índice altíssimo para um atleta profissional tá ou não só para um atleta profissional um índice altíssimo de qualquer maneira nessa situação ele é inadmissível com 67% de refratura a gente não consegue nem pensar numa possibilidade de um tratamento desse para um atleta profissional então quando nós temos um atleta nesse perfil o tratamento é cirúrgico agora um outro ponto como ele é importante e muitas vezes a mídia às vezes tenta minimizar falar uma fraturinha do dedinho do Neymar não é a fraturinha do dedinho do Neymar é uma fratura num osso que é extremamente importante na sustentação de peso que é fundamental para uma prática esportiva numa zona específica de difícil vascularização de difícil consolidação onde as complicações elas não são pequenas o índice de complicação nesse tipo de fratura ele é grande nesse estudo mesmo os atletas operados todos operados em grandes centros da Europa todos operados por cirurgiões respeitados e referências em seus clubes eles estiveram desses 76% operados existiu 25% de refratura então de cada quatro que operaram seguindo todas as melhores práticas médicas um teve uma refratura voltou a provavelmente ter que ser operado o índice é muito alto desses 75% colaram consolidaram sem precisar de outros procedimentos 75% e essa consolidação ela aconteceu com uma média de 80 dias de pós-operatório então são dois meses e 20 dias então isso é para mostrar a gravidade da situação que não é tão simples quanto às vezes possa nos parecer é claro que se nós pudermos atrasar isso mais um mês quando é um paciente do consultório que você vê fala assim o cara não está tão bom não estou muito confiante você fala com ele olha vamos esperar mais um mês volta daqui um mês eu vou reavaliar eu vou te pedir novos exames e se estiver tudo bem eu te libero para você poder voltar para o seu futebol nesse caso a gente não tem esse mais um mês e por exemplo colocando só para ilustrar da dificuldade disso o Neuer que foi o goleiro titulado da Alemanha agora na Copa de 2014 um dos principais times desculpa um dos principais jogadores do time campeão mundial pela Alemanha aqui no Brasil ele teve uma fratura exatamente igual a essa e ele foi operado em setembro do ano passado ele tem nove meses e agora às vésperas da convocação ele voltou a treinar com o grupo ainda não fez um jogo oficial e foi convocado na interrogação se teria ou não condições de voltar a jogar ou seja ele teve nove meses e não conseguiu se recuperar e ele fez o caso que nós sabemos isso é não é informação é informação obrigado é uma informação pública é uma informação de imprensa só para vocês entenderem ele foi primeiro foi colocado um parafuso intramedular segundo foi refeito o parafuso não funcionou teve uma pseudoartrose não colou com enxerto ósseo e na terceira cirurgia colocou uma placa com parafuso então tem nove meses que ele não joga então isso só para ilustrar que não é simples quanto às vezes pode parecer por último outra situação também difícil para nós foi a ruptura do ligamento cruzado anterior do Daniel Alves semana passada ou seja há um pouco mais de um mês do início da copa do mundo num lance bobo um lance sozinho ele foi disputar uma bola com o jogador não houve trauma nem nada fez um pequeno movimento rotacional e rompeu o ligamento cruzado anterior infelizmente dificuldade de conduzir a situação pela proximidade da copa do mundo um jogador extremamente importante dentro do nosso grupo um jogador que é um líder tinha uma representatividade muito grande no grupo e que infelizmente por uma questão médica vai ficar fora da próxima competição da próxima copa do mundo então aqui falar um pouquinho sobre o que a gente faz depois que os jogadores são apresentados conosco então existe uma revisão médica onde a gente vai comparar aqueles dados que vem do clube com os dados que nós escolhemos na seleção temos os melhores jogadores à disposição então precisamos de ter todos os exames mostrando que eles realmente estão bem fisicamente fazemos um mapeamento das queixas um trabalho de manutenção quando existe e fazemos uns exames complementares que todos são submetidos que é uma sequência de exames de sangue exames cardiológicos muitas vezes exames oftalmológicos e otorrinolaringologista exames fisiológicos e uma avaliação odontológica quando os atletas apresentam alguma queixa esse é um outro quadro também vou passar rápido só mostrando num período de convocação que nós tivemos de 12 dias aqui do lado esquerdo é o nome dos jogadores separado por cor a posição que eles jogam no meio aqui essa tabela maior é a parte da queixa que eles tinham e na sequência essas pequenas colunas são as colunas dia a dia e vocês podem ver a quantidade de atendimentos diários que nós fazemos nesse grupo dentro da fisioterapia então vamos lá dia 7 de novembro nós tivemos 14 jogadores atendidos dia 8 de novembro 27 jogadores atendidos aí você faz assim 27 porque às vezes isso é por turno a fisioterapia trabalha de manhã, de tarde e de noite então tivemos 27 jogadores atendidos nesses três turnos no segundo dia 20 jogadores e por aí vai então totalizando um número de 108 atendimentos médicos barra fisioterapia dentro de uma convocação de 12 dias e o nosso trabalho já depois de convocada a seleção já quando nós estamos juntos trabalhando lá por exemplo aqui agora que se começa na Granja Comaria a partir da próxima semana é coordenar esse trabalho é um trabalho interdisciplinar é coordenar o trabalho do fisiologista o trabalho do fisioterapeuta o trabalho do massagista o trabalho da nutricionista e agora também nós temos uma nutróloga dentro da seleção e o trabalho do chefe de cozinha que acompanha a seleção brasileira onde nós vamos porque a dificuldade cultural de alimentação é muito grande imagina nós jogamos em vários lugares já chegamos a jogar no Gabão na África vamos jogar na Rússia onde a cultura é diferente viajamos para locais onde o hábito alimentar é muito diferente do nosso então o chefe de cozinha tenta minimizar essas alterações para que tenhamos uma alimentação mais uniforme então o meu trabalho enquanto médico é coordenar e gerenciar esses setores que estão dentro da nossa responsabilidade um outro ponto importante que nós temos que cuidar que estar muito atentos são as condições adversas que nós enfrentamos eu coloquei duas aqui poderia ter colocado outras eu coloquei altitude por exemplo nós jogamos em La Paz a 3.600 metros de altitude tivemos uma estratégia que foi extremamente favorável que foi chegar exatamente antes do jogo nós chegamos em La Paz duas horas antes do jogo de tal maneira que os maiores efeitos eles começam a ser sentidos após seis horas então no início poucos jogadores tiveram qualquer dificuldade de aclimatação quando terminou o jogo que já era por volta das seis, sete horas após a nossa chegada vários começaram a ter dor de cabeça mal-estar náuseas ou seja uma estratégia adequada de chegar em cima para minimizar os riscos existe outra estratégia? existe nós podemos chegar dois, três dias antes a estratégia ideal é chegar duas, três semanas antes porque você consegue então ter uma adaptação fisiológica melhor mas nós não temos esse tempo para chegar para um amistoso ou para um eliminatório quando nós chegamos dois, três dias antes qual é a vantagem? a vantagem é que o atleta vai ganhar uma adaptação às condições da bola porque o ar é mais rarefeito ele é menos denso a bola fica mais leve ela oscila mais então o tempo de bola ele é bem diferente quando nós chegamos dois, três dias antes o atleta tem uma condição melhor de se adaptar a essa situação quando nós chegamos em cima como foi feito aqui em Quito nós não temos essa adaptação em contrapartida nós minimizamos os efeitos fisiológicos metabólicos que existem pela altitude então isso é analisado e acima hoje como estratégia nós temos que acima de 3 mil metros de altitude nós fazemos uma adaptação de chegar apenas duas horas antes do jogo abaixo de 3 mil metros a gente chega um pouquinho antes outra questão frio eu não coloquei aqui agora na Rússia nós pegamos temperaturas de menos de 17 graus para treinar e para jogar é extremamente frio então tem que se tomar cuidados específicos sob o ponto de vista médico tudo isso que eu estou falando são intervenções médicas existem coisas específicas a gente não vai também entrar em pormenores mas que podem minimizar ou pelo menos evitar efeitos mais nocivos e o jet lag ano passado tivemos um fuso horário de 13 horas negativas foram para a Austrália então isso também gera adaptações enormes dentro do metabolismo os jogadores precisam de um tempo e isso gera um aumento de risco de lesão uma dificuldade no sono mudança na alimentação então isso é uma essa é uma situação médica que precisa também de ser controlada a interação entre os membros da comissão técnica ela tem que ser fundamental e aqui eu ilustro com essa relação médico-treinador que ela é fundamental embaixo vocês estão vendo eu já falei já mostrei essa imagem o Filipão lá de braço cruzado olhando desconfiado vendo querendo entender um pouco melhor a lesão de um jogador perdendo o seu capitão as vésperas da copa do mundo em cima a relação que existe atual entre a minha relação pessoal diretamente com o Tite que é uma pessoa que facilita muito o nosso trabalho vocês tem que imaginar que o trabalho do médico ele é totalmente dependente da receptividade que a comissão técnica tem a esse trabalho não adianta eu querer ou eu sugerir administrar alguma carga de trabalho promover interferências com relação aos treinamentos juntamente com a fisiologia e com a preparação física se o treinador fala assim não, eu preciso desses jogadores eles vão treinar todos se ele não tem uma questão médica específica ele não tem uma lesão fica difícil você enquanto médico falar mas hoje o ideal é que esse jogador não treine mas por que? você tem que ter muitos argumentos você tem que ter dados a fisiologia entra muito do nosso lado nos ajudando mas nós precisamos de acima de tudo que o treinador entenda esse trabalho e compartilhe esse trabalho e nesse ponto eu queria fazer um agradecimento e um reconhecimento ao trabalho que o Tite faz porque ele é um cara que não só externamente eu acho que vocês percebem isso através da imprensa mas nós que trabalhamos com ele ele é uma pessoa que trabalha totalmente em grupo cada um é responsável por uma área cada um é responsável por um setor ele quando entra na área médica ele só escuta e o que você falar se você tiver embasamento se você tiver situações concretas e mostrar pra ele qual é exatamente o problema ele nem pergunta duas vezes a decisão que está tomada é essa assim como ele faz na parte física assim como ele faz na parte técnica assim como ele faz na parte logística isso é o que faz um grupo porque naquele momento decisões isoladas elas não funcionam nós precisamos de trabalhar todos em grupo e essa relação ela tem que ser a primeira e nós temos hoje uma relação da melhor qualidade da melhor troca de confiança possível dentro da seleção brasileira a relação com o preparador físico ela é fundamental porque ele dependendo do trabalho instituído interfere diretamente no nosso trabalho lesões como lesões de sobrecarga tipo fratura por estresse as pubalgias as simfisites públicas as tendinopatias e as lesões musculares são totalmente dependentes do trabalho realizado pelo preparador físico então nós precisamos de ter uma sintonia fina muito próxima para que esse trabalho aconteça da melhor maneira possível no meio do caminho entre médico e preparador físico existe a figura do fisiologista que é a pessoa que faz o link entre a parte médica e a parte da preparação física hoje nós temos o Luiz Crescente que felizmente é médico então isso facilita ainda mais ele é fisiologista mas ele tem formação médica porque muitas vezes o fisiologista pode ter apenas formação na preparação física então tendo um médico é muito mais fácil porque ele entende exatamente o que nós pensamos como que nós precisamos agir e ele faz esse link que é fundamental um outro ponto extremamente importante delicado e que precisa de ser tratado com muito cuidado é a relação com a imprensa você tem que ser próximo da imprensa mas você não pode ser amigo quando eu digo amigo no sentido de ter uma relação individual próxima que possa interferir no seu trabalho a imprensa você tem que ter a melhor relação possível com ela porque é através dela que nós passamos a informação para o nosso público final que é o telespectador o torcedor então precisamos de ter uma relação muito boa com a imprensa positiva mas lembrando que essa relação ela tem que ser baseada na honestidade na transparência nas posições firmes que nós precisamos ter enquanto médicos e sempre a primeira pergunta que o repórter o jornalista nos faz é você nem acabou de sair do campo você está lá examinando o jogador na beirada do campo ele já põe o microfone e pergunta doutor mas que dia que ele volta você nem sabe se ele vai continuar jogando você nem sabe se o caso é cirúrgico você não sabe a extensão da lesão então procurar usar termos técnicos um outro ponto interessante e que é fundamental quando eu dou uma entrevista eu tenho que lembrar que eu estou falando para o leigo que está lá com a televisão ligada está vendo o meu argumento sobre aquela lesão está vendo o que eu estou passando para ele mas eu também estou falando para você que está em casa está vendo a televisão e que tem um conhecimento muito mais fundo muito mais profundo do que aquele leigo então entender o nível de informação que você passa para ser uma informação precisa para um médico que está assistindo mas que não seja uma informação confusa nebulosa para o leigo que também está assistindo então passar essa informação de uma maneira transparente e uma maneira que o público de maneira geral vai entender ela é fundamental a função do médico da seleção é uma função que exige muitas vezes dedicação sacrifício mas claro ela tem uma recompensa quando a gente fala de dedicação e sacrifício porque é muito tempo fora de casa então nesse final de semana eu viajo e eu vou me ausentar de casa por quase 60 dias eu viajo no dia 20 de maio e eu volto no dia 17 de julho se Deus quiser depois do final da Copa do Mundo chegando até lá e trazendo a recompensa se Deus quiser do campeonato mas é muito tempo fora aí você pode imaginar tá bom mas é uma Copa do Mundo são dois meses mas vale a pena mas lembrem-se que eu mostrei para vocês antes que além desse período de dois meses da Copa do Mundo tem mais cinco datas ou seja tem mais cinco períodos de 15 dias ao longo do ano que eu estou fora que eu estou longe do meu clube que eu trabalho do meu consultório da faculdade que eu dou aula da minha família dos meus filhos então é um período que você fica fora você fica muito tempo mergulhado num trabalho e esse trabalho ele te consome ele te absorve você tem uma pressão muito grande mas claro que existe a recompensa profissional disso tudo que para quem gosta do esporte para quem gosta do futebol para quem gosta de estar nesse meio sem dúvida nenhuma é o que nos move e nos faz estar envolvidos nisso então eu estou na seleção desde 2001 rapidamente só alguns pontos importantes participei então da Copa de 2002 onde nós somos pentacampeões Copa América do Peru onde nós somos campeões Copa do Mundo Alemanha que nós perdemos Olimpíada de Pequim que nós perdemos Copa América da Argentina que nós também não ganhamos Copa das Confederações do Brasil que nós somos campeões Copa do Mundo no Brasil que nós também não fomos campeões Copa América do Chile e dos Estados Unidos que também não fomos campeões ou seja você consegue ter títulos importantes mas a seleção brasileira é uma seleção que quer ser campeã na Copa do Mundo são 32 seleções que tem o mesmo objetivo é difícil é um trabalho árduo são muitos obstáculos nós trabalhamos muito para chegar lá mas nem sempre nós conseguimos nos tornar campeões e a minha primeira Copa todo mundo pergunta então sua primeira Copa foi em 2002 não a minha primeira Copa foi em 86 e por que ela foi em 86 eu claro não era médico eu tinha 14 anos em 1986 meu pai era médico da seleção e por uma circunstância do destino quando a seleção se reuniu no México onde foi a Copa ocorreu a seleção ela tinha muito menos exposição do que tem hoje em dia a cobrança era muito menor a seleção era muito mais aberta do que ela é hoje o mundo era muito mais aberto do que é hoje hoje nós temos smartphones com câmeras mídias sociais então assim se você não tiver uma certa privacidade você não consegue trabalhar mas na ocasião era diferente e eu tive a oportunidade de ir para a Copa do Mundo e ficar dentro da concentração da seleção brasileira junto com meu pai e na ocasião a coisa que não me sai da mente do ponto de vista médico sobre a parte médica foi o Zico que tinha na época uma lesão do ligamento cruzado anterior e que ficava de manhã e de tarde nesse equipamento de musculação fazendo um reforço para tentar jogar a Copa do Mundo olha como isso evoluiu olha os equipamentos disponíveis na época e olha o que a gente tem hoje se eu mostrar para vocês uma foto da estrutura que nós temos na Granja Comari ou da estrutura do centro de treinamento Tottenham que nós vamos ter à disposição em Londres ou da estrutura que nós teremos em Sochi é uma coisa assim que ela é de extrema tecnologia tudo que existe mais moderno no mundo está à nossa disposição então naquela época isso não existia e eu me recordo do Zico fortalecendo 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 para tentar compensar uma lesão de cruzado anterior que não existia uma cirurgia na ocasião que promovesse a recuperação dele a tempo da Copa ele foi para a Copa com o ligamento rompido não conseguiu jogar todos os jogos mas conseguiu entrar durante os jogos mas para a ocasião foi o sucesso que se obteve com relação ao tratamento depois disso a minha primeira Copa enquanto médico foi em 86 depois Copa América a gente já citou vou passar rápido disso aqui e por último última competição Copa das Confederações em 2013 que nós fomos campeões aqui no Brasil infelizmente ficamos muito tristes e devendo o título de 2014 e eu espero realmente que nós possamos numa outra oportunidade estar conversando aqui sobre o trabalho que nós fizemos agora em 2018 sobre como foi feito e como foi conduzido sob o ponto de vista médico e dos resultados positivos que tivemos na conquista se Deus quiser do Hexa obrigado obrigado